Música Música Um, dois, três, forcinho O Dodo da Porra Sobe, sobe O Dodo da Porra O Dodo da Porra Sobe 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 E no reflexo da lupa, o bumbum da nobia Descende e faz a dança, faz a dança Descende e 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 faz a dança Sabe o bem, eu tô sempre bem, eu tô sempre feliz Eu, gente, eu não me derrubou, eu chego, eu sou Só quero ouvir o reflexo da lupa, o mundo da rapia Já não me ensina, só na voz é guapa Vem, vem, voada, vai, 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 vai Todo mundo chapa, todo mundo tem E no reflexo da lupa, o mundo da rapia Eu já vou lá, 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 eu já vou lá. Senhoras e senhores, sim e sim. Música o Brasil pato é a primeira vai no chão, vai no chão vai no chão, vai no chão